Pessoal, cadeira de roda, quero mandar um grande salve pro meu amigo Edinaldo, que vai sempre lá no Aprenda Artesanal. Puxa vida, Edinaldo, me desculpa, meu querido, você é um cara muito bacana, salve sempre lá no canal. E você já me pediu, poxa, você não lembra do meu nome, eu lembro de todo mundo, João Batista, eu lembro do Dimar, Valmira, Margesi, Judite, tanta gente bacana, Luciano Bernardo e muito mais. Mas eu quero mandar um grande salve pra você Edinaldo, você, que é um cara bacana também com a gente, tá meu querido? Pra você também, Márcio, que eu não mandei um grande salve pra você, Márcio, um grande salve pra toda a galera, que vem sempre, aqueles que não comparecem, mas obrigado por vocês que deixam o ar aqui na calada da noite. Né, meu pessoal? Então, cadeira de roda, ela começa em tom original, aqui ó. Baixo, cima, baixo, cima, baixo. Sentada na porta, em sua cadeira de roda, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Vocês podem bater só pra baixo, tá? Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava. Mas quando eu passava, a sua tristeza chega. É você, chegava ao fundo. Sua boca pique assim. No meio, é menor. No instante, sorria pra mim. É? Aquela menina era felicidade. Eu tanto esperei, mas não tive o coragem. Agora eu não sei. Só o menor. O meu grande amor é menor. Agora por onde? Ela não deu nem sei. Hoje eu vivo só E sem alegria Não tive o coragem o bastante pra me descer Aquela menina em sua cadeira de roda O que eu daria pra ver novamente Agora quem quiser começar em lá menor Sentada na porta Sentada na porta Em sua cadeira de roda E... 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 E os olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorando Uma tarde tão linda Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Um sorriso tão triste O olhar tão novo Já sofreu No original, né? No atento Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Tão triste O olhar tão novo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e fria Sua voz tropeçava também E falava da infância E lá de baixo Tem que persistir, tá, pessoal? Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor E alguém Vai tão linda de sol Né? Também pode Quem tá iniciando Não puder fazer esse acorde Mas faz esse aqui Sentada na porta Em sua cadeira de rodas Ficava lá É aí lá Seus olhos tão lindos Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste Chorava Mas quando eu passava Sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No meio do instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Eu tanto esperei Mas não tive o coragem Quem tá iniciando, né? O meu grande amor Agora por onde ela ama Eu nem sei Hoje eu vivo sofrer Não tive o coragem O bastante Pra me decidir Aquela menina E se vira de bola Pra mim menor Tudo eu daria pra ver Bem simplificado Pra iniciar Pra quem quer Tocar no tom original Pode tocar Quem quer transportar Pode transportar Quem quer Simplificado É aqui Vivo sozinho E sem alegria Não tive o coragem O bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De roda É menor É menor É menor É menor Tudo eu daria Pra ver Novamente Feito Obrigado Obrigado pessoal Deixa o like Se inscreva Ajuda o canal Na campanha Continuamos com a campanha Esse mês Somente minha querida Judite ajudou Mas eu agradeço A todos que já ajudaram Deus abençoe O povo Com Deus É menor Também Obrigado Tchau Tchau Tchau